Já mostramos aqui no Gazeta e Manchete vários prédios do poder público que foram abandonados e agora são utilizados por usuários de drogas e moradores de rua. Hoje você acompanha mais um capítulo dessa história que parece não ter fim. A reportagem é de Sidney Torres e Wesley Moraes. Em mais um prédio público da capital acreana, o cenário é de abandono. Até 2011, aqui funcionava o posto de polícia comunitária do bairro Jorge Lavocat. Do dia para a noite, o local foi desativado sem nenhuma explicação aos moradores. Na mesma rapidez, o espaço que era para ser sinônimo de segurança logo se transformou em ponto para usuários de drogas. O lugar está sendo destruído e o detalhe, ninguém faz nada. Tudo que é de valor e pode ser trocado por entorpecentes é retirado com muita facilidade. Nem mesmo a caixa d'água escapou da ação dos vândalos. Este jovem que prefere não se identificar revela a atenção imposta na comunidade. É muito difícil porque as drogas querem direto à noite, mas ainda é tarde e de manhã também. Pelo chão, além de muito lixo, é possível perceber que o consumo de álcool e drogas é feito constantemente. Aqui dentro o cheiro é insuportável. As salas são utilizadas como banheiro e até mesmo para a prática de orgias sexuais. Esta senhora vive entre o céu e o inferno. Ela mora bem ao lado do antigo posto. Mesmo assim, a mulher, que teria vários motivos para reclamar, vai além. É de cortar o coração, meu filho, porque a gente vê jovens, já vê pessoas, eu chamei já de idade, se matando com as próprias mãos. Ela só não consegue entender uma coisa. Por que então que não aproveitam essa casa, reforma, faz um outro setor, um outro órgão, já que a delegacia não vai mais funcionar aqui, que eles dêem mais valor aos prédios abandonados, porque isso aí é o nosso dinheiro, é o nosso suor, que está sendo jogado no lixo. Legenda por Sônia Ruberti